Rua do Camo Olha como é a rua tocar Olha como é a rua tocar Mulheres que saem do bairro alto Portos tendidos travando o passo Onde o comércio cativa turistas Quem come com os olhos, os anjos, a barriga Olha como é a rua do carro Olha como é a rua tocar Olha como é a rua tocar Suba a vida As estudantes Gindo com a sangue As lentes atentas Subindo com pressa Abrindo praça Olha como é a rua do carro Olha como é a rua do carro Olha como é a tua vida do campo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL